Muitas pessoas, esse pode ser o seu caso, não julgo, são muito curiosas. Digo isso porque também sou muito. Como explorador experiente, posso lhe passar um pouco de minha sabedoria. Muitos com quem converso me dizem que estão fazendo explorações há anos e nunca encontraram nada pior do que um piso fraco, uma pedra escorregadia ou qualquer defeito no solo que te faça cair. Mas sinceramente, acho que essas pessoas não estão procurando nos lugares certos. Venho explorando prédios abandonados há um bom tempo e já tive minha cota de experiências interessantes. Tenho uma boa cabeça para lembrar das coisas e um ótimo grau de sorte. Então, consegui me manter vivo todos esses anos, surpreendentemente. Então, para você, curioso como eu, te dedico essa lista de regras. Achei melhor que o mínimo possível de pessoas morressem. Então, vou compartilhar algumas das coisas que encontrei e minhas notas para lidar com elas. Regra número 1 Certifique-se de não ser preso por invasão antes de explorar qualquer lugar. Parece uma coisa idiota, mas é fundamental. Você ficaria surpreso com a frequência com que as pessoas são presas por esse tipo de coisa. Não ignore os sinais que indicam que o edifício ou construção que você está é instável. Eles estão lá por uma razão. Se você encontrar qualquer sinal de que o local está sendo usado para qualquer coisa relacionada a drogas ou outras atividades criminosas, saia de lá imediatamente. Isso é uma coisa que você realmente deveria verificar antes de entrar, se possível. Regra número 2 Não fale com elas ou faça com que o vejam. Muitas das regras a seguir podem ser resumidas com o Evite pessoas que você nunca viu antes. Regra número 3 Sempre vá você de carro como motorista. Principalmente se for em grupo de amigos. Fique em poder da chave do carro. Isso lhe dará vantagem mais pra frente. Quando você estiver dirigindo para o local, estacione seu carro fora da visão do mesmo. No caso de alguém estar te perseguindo, você quer despistá-lo nos arredores antes de ir para o seu carro. Deixar o carro ligado é uma má ideia. E é quase certo que você não conseguirá ligá-lo e seguir em frente antes que o que quer que esteja atrás de você o alcance. Se eles encontrarem seu carro, eles se esconderão nele ou o sabotarão para que você não possa sair. Regra número 4 Crianças pequenas se misturam com prédios abandonados, igual cupim em madeira velha. Se você vir uma criança pequena, deixe-a sozinha e saia do local. Não tente ajudar de maneira nenhuma. Na melhor das hipóteses, eles são filhos de algum morador de rua do local. Na pior das hipóteses, são uma isca ou não são realmente uma criança pequena? Se você suspeitar de sequestro ou tráfico, chame a polícia assim que estiver fora e em segurança. Tente não chamar a polícia para velhos sem teto, eles já tem problemas o suficiente. Outra coisa é que jovens de 15 anos andando por aí, provavelmente estão apenas se divertindo e explorando. Crianças pequenas são o que você tem que ter medo. Não as mate ou as machuque. No caso de serem algo fingindo ser uma criança, você provavelmente não conseguirá matá-los. Se forem realmente uma criança, você acabou de matar uma. Se as crianças o emboscarem e pedirem para brincar com elas, recuse educadamente. Se elas ficarem com raiva ou começarem a fazer coisas estranhas, fuja. Regra número 5 Se alguma pessoa que você nunca viu antes se aproximar e convidá-lo para fazer qualquer coisa, diga sim. É isso mesmo. Aceite. Nesses locais, existem pessoas que seguem outra lista de regras. E essa lista deles prioriza a hospitalidade e bem-estar do local. Então, elas vão te matar por ser rude. Elas podem até pensar que você está tentando devorá-las. Seja o máximo de educado e honesto possível. Mas sempre identifique uma rota de saída e mantenha a guarda alta, caso as coisas deem errado. Recuse somente, educadamente, qualquer comida ou bebida que eles tentem lhe dar. Se eles ficarem com raiva ou tentarem forçá-lo a consumir, eles são hostis e você precisa fugir. Não os ameace. Teve um amigo uma vez que fez isso. Depois que ele foi morto, pedi desculpas por seu comportamento a uma dessas pessoas, o que pareceu satisfazê-la o suficiente para que eu pudesse ir embora. Regra número 6 Qualquer coisa que pareça um santuário ou um altar é uma má notícia. Eu recomendo deixar algo perto desse altar, se puder, mas nunca toque em nada. Se tiver alguém perto desse santuário, não interaja ou fale qualquer coisa perto dele. Não coloque coisas no meio da mesa do altar. Coloque ao lado ou na parte inferior. Regra número 7 Se você ouvir uma festa acontecendo, saia imediatamente sem entrar na área em que a festa está. Às vezes, é apenas uma festa. Mas uma vez, ouvi sons de uma festa em uma sala em que eu estava 30 segundos antes. Não sei o que era, mas agora sempre que ouço sons de festa, evito e vou embora. Se algum grupo de pessoas bloquear sua única saída, pare e recue devagar. Coloque os braços em alguma parede próxima, como se fosse brincar de esconde-esconde. Depois de um tempo, esse grupo desaparece. Geralmente, é seguro sair cerca de 15 minutos depois de parado ou depois de não ouvir nenhum ruído na sala por mais de 5 minutos. Regra número 8 Se você tiver um déjà vu dentro do local, ou se o local parece ter geometrias impossíveis, saia por uma janela. Sair por uma porta só vai piorar o problema. Regra número 9 Se você ouvir sussurros em sua mente, cante bem alto até sair do local. Regra número 9 Não pronuncie nada que encontrar escrito em qualquer lugar do local. Especialmente se você não reconhecer o idioma. Se você ler qualquer coisa em silêncio e isso lhe der dor de cabeça ou fazer você se sentir estranho, pare de ler e saia imediatamente. Regra número 10 Se você foi em grupo e alguma pessoa de seu grupo desapareceu por um tempo e reapareceu mais tarde, ou se começar a agir de forma estranha ou parecer estranha, peça a ela para levá-lo de volta ao seu carro. Se essa pessoa se recusar ou não puder te levar de volta por qualquer desculpa que seja, deixe-a lá e entre no carro, vá para casa depois que perdê-la de vista. Ainda estou orgulhoso de mim mesmo por isso. Especialmente, depois que a voz de minha última amiga subiu uns quatro tons para grave. Não olhei para trás para ver o que mais tinha mudado nela além da voz. Regra número 11 Não traga idiotas Não apenas a idiotice deles pode colocar você em perigo, mas se eles morrerem devido a idiotice deles, você se lembrará disso e sua consciência ficará pesada. Regra número 12 Se você estiver sentindo uma constipação ou qualquer problema estomacal, sua barriga emitirá um ruído. Ouça com atenção e obedeça o que ela disser. Regra número 13 E última Acima de tudo, use o bom senso e mantenha-se são. Provavelmente, existem muitas coisas por aí e eu, particularmente, encontro novas com mais frequência do que gostaria. Acho que nenhum ser humano poderia encontrar tudo o que existe. Na dúvida, saia. Eu sei que pode parecer bobagem, mas desde pequeno, sempre amei a Páscoa. O Natal pode ser bom, mas quando criança, a probabilidade de você receber um presente idiota era infinitamente maior do que receber um dos brinquedos que tinha em mente. Já na Páscoa, a única certeza que sempre tinha era de que, de uma forma ou de outra, receberia todo tipo de chocolate possível. Às vezes, na pior das hipóteses, um tio ou tia inventava de comprar um ovo de Páscoa de última hora e acabava me dando um chocolate hidrogenado. Mas isso não me afetava nem um pouco. Afinal, quando somos inocentes, o simples ato de receber um simples doce já é algo muito emocionante. Sinto a necessidade de dizer aqui que vim de uma família de classe média. Por isso, meus pais sempre me deram ovos caros que vinham com brinquedos e tinham um dos melhores chocolates do mercado. Eles me contavam aquela velha história de que, na verdade, quem trazia os ovos era o coelho da Páscoa. E mesmo sabendo que era tudo mentira, eu entrava no personagem todo mês de abril, pronto para a próxima caça aos ovos. Minha mãe espalhava pequenos ovos de chocolate de várias cores pela casa e quintal, e minha missão era de encontrar a maior quantidade possível de chocolate durante uma determinada quantidade de tempo. Parece coisa de filme. Só agora sei que poucas famílias têm disposição para fazer umas coisas dessas. Mas minha mãe era muito empenhada quando o assunto era me distrair. Sendo o filho único, a atenção de todos da família era literalmente focada em mim, e eu, obviamente, usufruía de toda essa vantagem. O tempo passou, e com isso fui envelhecendo. A Páscoa que antes era tão querida foi perdendo seu brilho em minha mente, e os afazeres da vida adulta tomaram conta da empolgação que sentia pela data comemorativa. Só depois de anos, fui descobrir o real motivo da Páscoa, e aposto que poucos dão importância para isso. Enfim, para você que ficou por fora, assim como eu quando pequeno, segundo o cristianismo, a Páscoa foi a data em que Jesus ressuscitou. É, exatamente isso. Eles acreditam que o sacrifício do Filho de Deus foi completamente voluntário, e que apesar daquelas cenas de filme onde ele grita de dor ao ser chicoteado, seu propósito final era de salvar as pessoas de seus pecados. O grau de importância da ressurreição de Cristo é enorme para a crença dos cristãos. Mas analisando toda essa história, entendo o motivo de nunca ter me atentado a esse detalhe da Páscoa. Resumidamente, tive uma infância comum, mas ainda assim invejável pela maioria dos meus amigos, que toda segunda-feira na escola levavam ou comentavam sobre os ovos de Páscoa que receberam de seus familiares. Eu sempre tinha brinquedos que vinham de brinde, além dos chocolates propriamente ditos, e isso era a sensação do momento. É uma pena o fato de ficarmos velhos e mudarmos a percepção sobre tudo que fazia sentido antes, mas esse ano, tudo mudou. Ou quase tudo. Conheci uma moça um tanto quanto interessante pela internet há alguns meses atrás, e depois de conversarmos muito, iniciamos um relacionamento amoroso. Como todo casal apaixonado, sempre trocamos presentes um com o outro como forma de mostrar o carinho que sentimos. E isso não seria diferente nas datas comemorativas convencionais. Empolgado, fui até a confeitaria preferida de minha namorada e encomendei um ovo especial dedicado exclusivamente a ela. Quando a entreguei o presente, sua emoção me contagiou, mas nada se comparou ao momento em que ela foi embora e instantaneamente recebi uma mensagem no meu celular, onde informava que meu presente estava em algum lugar da minha casa, assim como minha mãe fazia quando eu era pequeno. Passei minutos a fio procurando por um embrulho colorido escondido pela casa, e só depois de uns bons 40 minutos encontrei o tão querido ovo de Páscoa. Ver isso me deixou muito emocionado e me fez ter a mesma sensação que tinha épocas atrás. Eufórico, me sentei à mesa e comecei a abrir o embrulho da cor vermelha, idêntico ao que minha mãe intitulava como o ovo principal da minha Páscoa. Depois de retirar todo o plástico, comecei a descascar todo o papel alumínio dourado que revestia o chocolate, e enfim, cheguei onde tanto desejava. Ao abrir o ovo, tive uma surpresa um tanto quanto indesejada. No lugar que antes havia um brinde, havia um pedaço de papel dobrado. Sem entender, meu sorriso de empolgação foi substituído por um semblante neutro e descompassado. Então, peguei o papel, o desdobrei, e vi que logo no início, com letras maiores, estava escrito, Jesus pode até ter ressuscitado no terceiro dia, mas aposto que você não tem a capacidade de ressuscitar caso deixe de seguir qualquer uma das regras a seguir. Assim dizia. Regra número 1 Independentemente de quem tenha lhe dado este ovo de Páscoa, ignore essa pessoa o resto de sua vida. Deixe de ter qualquer contato ou interação. E não, não foi ela a culpada por escrever essas regras, mas ela pode ser a primeira a morrer, como consequência de seus atos. Regra número 2 Depois de ter recebido esse presente, você não poderá deixar de comprar um novo ovo como este na data seguinte. Para isso, você precisará apenas ir em um mercado qualquer e pedir um ovo para uma pessoa especial a um dos gerentes. Eles entenderão o que você procura. Pegue o ovo e se despeça, não os questionando sobre mais nada. Feito isso, presenteie outra pessoa fora do seu círculo social atual. E talvez consideremos o ato de o deixá-lo em paz pelo resto de sua vida. Regra número 3 Assim que abrir este ovo, você deverá ter o compromisso de o consumir por completo logo em seguida. Não deixe nenhum pedaço guardado para depois. Não tente dar uma de espertinho, pois saberemos de todas suas ações. Comer um ovo de chocolate de 600 gramas de uma só vez pode parecer absurdo. Fique à vontade para escolher entre isso ou uma morte inesperada em questão de minutos ou até horas, que lhe pegarão de surpresa, exatamente, para que vejamos seu rosto assustado e possamos aproveitar rindo de sua cara. Regra número 4 Sempre fique atento às pessoas das quais você se aproxima. Caso ocorra de ser presenteado com dois ovos como esses na mesma Páscoa, sinto informar, mas as consequências serão muito piores. Até hoje, isso somente aconteceu com uma pessoa e digamos que ela não aguentou por muito tempo. Regra número 5 Durante a noite, depois de ter comido o seu delicioso ovo de chocolate, você sentirá uma vontade avassaladora de ir ao banheiro. Dependendo de sua digestão, até tenha problemas com o intestino solto. Enfim, a gente não tem nada a ver com isso, é problema seu. Seja o que for acontecer, jamais vá ao banheiro. Nenhum banheiro, pois ele estará lá, lhe esperando. Regra número 6 Durante esses meses, até o próximo segundo domingo de abril do ano seguinte, você deverá estar sempre atento. É normal que por diversos momentos, você se encontre cuspindo e se engasgando com pelos brancos incomodando sua garganta. Como foi dito na regra anterior, ele sempre estará à sua espreita. Então é normal que alguns pelos de seu corpo possam se soltar por onde esteja. Vale lembrar, que não adianta se esconder. Regra número 7 Tente não parecer nervoso. O que te espera, tem a capacidade de ler a linguagem corporal muito bem. E isso o deixa ansioso para caçar seu próximo brinde. Seu predador foi presa por muito tempo, e em alguns casos até hoje é. Por isso, sabe muito bem detectar qualquer tipo de comportamento arisco, o que o faz imediatamente classificar você como uma presa fácil e disponível. Regra número 8 E última Como pode ter entendido, a Páscoa é um feriado popularmente comemorado pelos cristãos em sua maioria. De agora em diante, se você vir um crucifixo pendurado nas paredes, fuja. Eles não são um símbolo de santidade e fé, mas um instrumento horrível de tormento e opressão. E foi próximo a uma cruz que um determinado homem foi brutalmente morto publicamente, assim como você pode ser também. Depois de ler essas regras, fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Depois de alguns segundos, levantei meu rosto, ouvindo a campainha tocar novamente. Ao abrir a porta, de frente a mim, mais um ovo de Páscoa, igual ao que acabei de receber. Tudo que me lembro, foi uma grande bagunça em minha mente. Flashes de um carro atravessando uma rua com pare, batendo na minha moto enquanto eu ia trabalhar. Bom, pelo menos a culpa do acidente não foi minha, mas sou eu quem fiquei no hospital agora. Acordei aqui, sem ninguém. Tem uma janela do meu lado, e espaço o suficiente para mais umas três camas. Um monte de aparelhos ligados a mim, com um bip constante. Eu ainda sem entender nada. Tentei olhar pela janela, para tentar me localizar. Moro em uma cidade pequena o suficiente, para reconhecer cada rua, como a palma da minha mão. Mas quando olhei lá fora, nada parecia familiar. Não tinha carros e parecia ser uma avenida. As casas próximas pareciam abandonadas. Onde diabos eu estava? Tá, talvez eu tivesse batido a cabeça, e isso me causou algum tipo de perda de memória. Mas onde estão meus familiares? E minha namorada? Única informação que tenho, é um papel do lado da minha mão, que senti logo quando acordei. Ao pegá-lo, percebi que tinha umas numerações, indicando regras a serem seguidas. Então, sem muito o que fazer, comecei a ler. Assim dizia. Sei que deve ser tarde demais para te contar isso, mas é o que posso fazer para pelo menos ajudar um pouco. Sou o diretor desse hospital em que você está internado, e preciso lhe dizer algumas regras que todos nossos pacientes devem seguir. A forma que você veio parar aqui, é porque sofreu algum acidente grave, e seus familiares toparam que salvássemos sua vida. Somos o único hospital que trata pacientes graves com 100% de cura e alta em uma semana. Mas, para que sua alta seja concedida, durante sua estadia aqui, você terá que seguir algumas regras. É só isso, e você está curado em sete dias. Pode ser um pouco perturbador ter acordado nesse quarto sozinho, cheio de máquinas ligadas a você, somente com esse papel na sua frente. Mas não se desespere. Não preciso nem dizer que isso é para o seu bem, né? Então, leia com atenção, e cumpra cada regra aqui descrita. Regra número 1. Regra número 1. As enfermeiras são simpáticas e às vezes prestativas demais. Bom, pelo menos a maioria delas. Fique atento aos horários. Elas trazem remédios para você toda manhã às 9 e às 14 horas após o almoço. Mas, se a enfermeira que trouxeram o seu remédio tiver uma cicatriz comprida na mão esquerda, não tome. Agradeça educadamente a ela, pegue o telefone ao seu lado e ligue para a nossa enfermeira-chefe. O número do ramal é 247. Se acontecer isso, te realocaremos em outro quarto. Regra número 2. Você ficará livre a partir de então. Mas livre não significa que poderá fazer o que bem entender. Durante o dia, você está autorizado a andar pelos corredores e até conhecer um pouco nosso hospital enquanto estica as pernas. Ou, se estiver com as pernas imobilizadas, o colocaremos em uma cadeira de rodas elétrica. Um detalhe importante aqui é que nossa equipe veste apenas roupas azuis. Se você vir alguém com roupas de qualquer outra cor, ignore. Se eles falarem com você primeiro, mantenha uma conversa educada, mas sem em algum momento eles oferecerem qualquer coisa, recuse rapidamente e volte para o seu quarto. Lembre-se também de que todos os funcionários do hospital têm um cartão de identificação anexado ao uniforme. E se caso veja alguém chamado Dr. Greg, não responda a nenhuma pergunta dele. Apenas diga que você está indo ver seu médico. Vá em direção ao seu quarto, encontre o primeiro guarda de segurança e relate o ocorrido. Nosso segurança também veste azul e o crachá dele é preto. Fácil de identificar. Você deve fazer isso rápido, porque o Dr. Greg pode segui-lo logo depois que você começar a andar. Regra número 3. Se você ficar com fome, a cafeteria fica na parte oeste do corredor, próxima à entrada. Lá, temos todo tipo de comida e lanche para saciar sua fome. Mas se um dos funcionários da cozinha lhe oferecer esfirras ou lanches para o jantar, ao invés de arroz com batatas, recuse educadamente e vá para o seu quarto. Regra número 4. Temos um laboratório projetado para experimentos médicos e treinamento no final do corredor. Esse, assim como os quartos dos outros pacientes, você não está autorizado a entrar. Pode acontecer de um médico pedir para você ir com ele ao laboratório para fazer alguns exames adicionais. Só assim poderá ir lá. Provavelmente, isso acontecerá quando você estiver completando os sete dias aqui e está perto de ganhar alta. Falando nisso, o quinto andar do prédio do ambulatório é estritamente proibido também. Nós o trancamos e colocamos guardas de segurança sob vigilância 24 horas por dia. Não mandamos pacientes para lá. Portanto, caso você receba um aviso para ir lá de um de nossos médicos, informe imediatamente a segurança. Regra número 5. O quarto que você ficará, a princípio, só terá você ocupando. Mas pode acontecer de outro paciente precisar ficar lá. Não se preocupe, ele terá uma cama só para ele. Mas se isso acontecer, você terá que ter a tensão redobrada. Preste muita atenção nele após o horário do primeiro medicamento que é dado às 9 horas. Se após 5 minutos você observar algo estranho vindo dele, como uma convulsão, saliva incontrolável ou ataques de raiva, esconda-se no banheiro. Temos um telefone de emergência lá para relatar qualquer incidente desse tipo. Tranque a porta e a janela. Você pode sair quando nossas enfermeiras e guardas cuidarem do outro paciente. Já se você tiver reações com o medicamento, mantenha a calma e envolva-se no cobertor o mais apertado possível. Os guardas são treinados para neutralizar qualquer ameaça, independente do seu estado mental. Nossas enfermeiras irão ajudá-lo a reduzir a dor em uma abordagem não violenta. Você se sentirá normal novamente, se seguir exatamente como instruímos. Regra número 6. Se você estiver andando pelo corredor e vir uma porta desconhecida com desenho de dentista, não entre. Esse não é o dentista. Se você ouvir algo, como o barulho de uma broca vindo de dentro, caminhe até o funcionário mais próximo e o avise. Eles sabem o que fazer. Regra número 7. Quando o sol for embora e a noite chegar, você deve garantir que seu quarto esteja trancado. Fique à vontade para pedir a alguma enfermeira para fazer isso por você. No entanto, leia a regra número 1 novamente, se essa enfermeira for a que tem uma longa cicatriz na mão esquerda. Regra número 8. Temos médicos do turno da noite, mas ninguém anda sozinho pelos corredores nesse horário. Em caso de emergência, os médicos irão te fazer uma chamada de vídeo pela TV, instalada em frente a você dentro do quarto. Pressione o botão vermelho próximo à sua cabeceira e aguarde instruções. Regra número 9. A cada poucas horas, você ouvirá passos. Pode ser difícil, mas acompanhe-os atentamente com sua audição. Se ouvir mais de 23 passos, vá dormir às 23. Mesmo que se atrase alguns segundos. Apenas obedeça. Regra número 10. E última. Ninguém virá vir te visitar. O telefone que tem no seu quarto é somente para casos de emergência. Apenas aguarde pacientemente por sua alta. Seus familiares e amigos já sabem que você está sendo cuidado por nós. Aliás, foram eles mesmos que assinaram um termo para que pudéssemos cuidar de você aqui. Nunca curti muito ir para a igreja. Nasci em uma época mais antiga, então creio que hoje as crianças talvez sejam um pouco diferentes. Mas vou falar da minha realidade. Minha mãe, todo final de semana, ia na igreja. Levava eu, meu pai e minha avó juntos. Sempre só foi a gente, porque nossa família era realmente pequena. Eles eram católicos e essa sempre foi uma tradição desde minha bisavó. Mas depois que entrei no ensino médio e fui crescendo, meus finais de semana estavam sendo ocupados por essa tradição, contra minha vontade. Eu queria aproveitar, sair com os amigos e fazer o que todo mundo fazia em um final de semana normal. Demorei para perceber que nem todo mundo ia para a igreja fim de semana. Um dos meus amigos de sala riu de mim quando ele falou de sair de noite para um bar e eu automaticamente rejeitei, dizendo que já tinha compromisso com a igreja. Foi desse jeito que comecei a ir na igreja forçada. Minha mãe praticamente passou a implorar para ir à igreja com eles e me dar sermão, dizendo que eu estava me perdendo com as coisas mundanas. Sinceramente, não liguei. Eu entendia ela, mas na adolescência a gente sempre tende a ser mais rebelde. Então meio que eu entendia, mas não obedecia. Meses se passaram sem eu ir para a igreja e minha mãe continuava emburrada comigo, mesmo que uma parte de suas amigas dissesse que era normal os filhos nessa idade escolherem seus próprios caminhos. As conversas com ela dentro de casa começaram a ficar escassas, até que um tempo se passou e ela parou totalmente de falar comigo. Foi no final do meu ensino médio, quando acabei de me formar, que fiquei sabendo da tragédia. Voltei para casa de madrugada. Eu estava com meus amigos comemorando o fim da escola. Ao chegar, a casa estava silenciosa, como de costume. Meus pais, como sempre, dormiam cedo. Mas ao olhar a porta do quarto dos meus pais, percebi que ela estava entreaberta, com a luz acesa. Cheguei mais perto e empurrei a porta. A cena nunca vou esquecer. Meu pai e minha mãe pendurados numa corda, com uma cadeira caída ao lado deles. Os investigadores locais ficaram perplexos com o acontecido. Meus pais eram muito conhecidos na região e ninguém nunca imaginaria que pessoas religiosas fossem capazes de fazer esse tipo de coisa. Afinal, pelo que me lembro, pessoas que tiram suas próprias vidas não têm um destino final muito bom. Enfim, depois desse trauma, tentei viver minha vida normal. Tentei viver na mesma casa, que depois disso ficou de herança para mim. Mas não consegui. Eu era perturbado dia e noite, com a voz da minha mãe na cabeça, dizendo que eu deveria procurar a Deus. Senão, sempre viveria em pecado. Aqui estou eu, 35 anos, desempregado e carregando um trauma para a vida toda. Mas não posso continuar assim. Por isso, resolvi levar em consideração o que uma velhinha que passou em casa com um panfleto da igreja me falou. Ela me deu papel, dizendo que eu deveria procurar a Deus. Se não, viveria sempre em pecado, usando exatamente as mesmas palavras que minha mãe usava. Reconheci isso como um sinal. E foi assim que resolvi me aproximar de Deus. Era sexta-feira, quando resolvi ler melhor o panfleto que a senhora tinha me dado, para ver o endereço da igreja e que dias eram os cultos. Foi aí que li tudo o que estava escrito ali. Parecia um tipo de lista de regras para novos fiéis. Assim dizia. Bem-vindos, filhos de Deus, à igreja de Santa Maria. Se você está lendo isso, deve ser a primeira vez que está aqui. Então, por favor, em nome do Senhor, leia cada regra e siga cuidadosamente. Regra número 1 Ao entrar, certifique-se de bater os pés no tapete e limpá-los muito bem. A igreja é um lugar sagrado, então não a suje com seus sapatos imundos e mundanos. Regra número 2 Espere pacientemente que o culto comece. Se você chegar atrasado no primeiro culto, já perderá pontos no céu. Isso conta no juízo final. Se você planeja trazer crianças, certifique-se de dizer a elas para ficarem quietas enquanto o padre está falando. Regra número 3 Não toque nas estátuas. São figuras divinas. Por favor, não a suje com impressões digitais. Se você quebrar essa regra e tocar nas estátuas divinas, certifique-se de contar ao sacerdote e pedir desculpas às estátuas. Regra número 4 Durante o culto, é sempre importante mostrar respeito a todos os presentes. Você pode nunca saber quem é. Quando o padre falar, faça silêncio. O padre não gosta muito de ser interrompido. Regra número 5 Os fiéis que frequentam nossa igreja são muito simpáticos. Converse. Eles vão contar histórias e espalhar a palavra do evangelho. São fiéis regulares aqui na igreja. Mas você nunca os verá outra vez. No caso de vê-los outra vez em outro dia, não fale com eles. Não acene. E não os olhe nos olhos. Regra número 6 Quando o sermão começar, você precisa ouvir atentamente. Mas se o padre começar a falar alto, saia do seu lugar imediatamente. Vá ao banheiro e ignore os sons até ouvir a porta batendo. Se você quiser usar o banheiro, certifique-se de mantê-lo limpo. Os zeladores aqui são impacientes e podem cometer algumas ações irracionais. Regra número 7 Há relatos de um homem vestindo roupas elegantes e rasgadas, pedindo dinheiro durante as orações. Não faça contato com ele. Ele fica impaciente e vai embora depois de alguns segundos sem resposta. Finja que ele não está lá. Mas se, por acaso, você fizer contato visual com esse indivíduo, olhe e acene para outra pessoa atrás dele. Ele pode pensar que você não o vê. E é melhor que ele pense assim. Ainda assim, fazer contato visual com esse homem é altamente perigoso. E se ele perceber que você pode vê-lo, precauções extremas devem ser tomadas. Consulte o manual, que sempre está embaixo das cadeiras da igreja. Regra número 8 Depois desse primeiro culto, jamais falte. Você terá que trazer toda sua família. E isso não é uma escolha. Seja fiel e faça com que sua família seja fiel também. Mas nunca, em hipótese alguma, conte dessas regras para quem você trouxer. Eles têm que vir por sua livre e espontânea vontade. Regra número 9 Se por acaso um dos membros da família que você trouxer parar de vir à igreja, faça silêncio. Nunca mais converse com o pecador e mantenha distância dele. Regra número 10 Se algum membro de sua família não vir por mais de 3 meses, pegue o manual abaixo de alguma das cadeiras da igreja e siga as instruções da página 10, intitulada Eu Errei. Regra número 11 Se você planeja sair da igreja mais cedo, ore e diga ao Senhor que você está saindo. Em hipótese alguma, saia sem se despedir. Regra número 12 Ao sair, lembre-se de que a saída dos fundos não é segura. Há um projeto em andamento lá. Regra número 13 Existe um confessionário próximo à entrada de nossa igreja. Fique à vontade para se confessar. Entretanto, se atente durante uma confissão em não dizer o nome de ninguém, ou você pode arruinar suas vidas para sempre. E quando o padre der suas tarefas ou orações após a confissão, faça-as imediatamente ou o mais rápido possível. Faça o que puder fazer no mesmo segundo. Não deixe nada para depois. Ele vai descobrir. Regra número 14 Não acredite em nada do que o bispo diz. Ele não é tão bom quanto o padre e é um mentiroso que não vai parar por nada para fazer você acreditar. Tente não falar com ele, mas se ele iniciar a conversa, você deve continuar. Apenas nunca, e quero dizer nunca, fique sozinho com o bispo. E finalmente, regra número 15 Errar é humano, e sabemos o quão difícil é ser um humano errante e pecador. Mas o erro que você nunca pode cometer é deixar de ser fiel a nós. Siga as regras de forma estrita e com muita atenção, fazendo tudo o que te orientamos. Senão, seu destino será muito pior do que os descritos nas escrituras sagradas. Terminei de ler aquele panfleto com lágrimas nos olhos. Logo abaixo das regras, havia um endereço da igreja. A mesma igreja que minha família e eu íamos sempre. Desde pequeno, sempre amei desenhar. E essa foi uma habilidade que cultivei por anos, mesmo que nada fosse tão profissional. Com o passar do tempo, imaginei que esse hobby pudesse ser potencializado. Então, há alguns meses atrás, decidi priorizar esse passatempo comprando um curso online que prometia ser uma especialização em traços de desenhos mais detalhados e realistas. Até agora, assisti 5 meses completos dessas aulas, mas ainda faltam 30 dias para enfim conseguir meu certificado de conclusão do curso. O fato é que entre esses dias, tentei praticar meus novos ensinamentos desenhando coisas, como por exemplo um abacaxi, que apesar de simples, pode dar bastante trabalho quando sua intenção é beirar a realidade. Em um final de semana descontraído entre amigos, meu amigo John praticamente me implorou de joelhos, pedindo para que eu fizesse um desenho dele e de sua namorada. Cindy se animou com a ideia e se posicionou exatamente como queria que o desenho ficasse. Eu ri da situação e expliquei a ambos que aquilo poderia levar um bom tempo e que o casal poderia até ficar mesmo cansado até que tudo enfim terminasse. Mas ao contrário do que eu esperava, ambos nem ligaram e continuaram na mesma posição. Peguei meu caderno e comecei a desenhar. Não demorou muito para esboçar suas formas, seguido pelos detalhes que tornariam cada um deles únicos. As sardas na boca de Cindy, os músculos ao longo dos braços de John. Quando me inclinei para dar uma olhada no desenho final, percebi que havia acidentalmente feito a mão de John no ombro de Cindy. Ou pelo menos, pensei que fosse dele. Ao contrário das mãos largas e grandes do meu amigo, os dedos no ombro de Cindy eram enrugados, desprovidos de qualquer juventude. Unhas compridas e podres se projetavam como ossos, cravando-se na blusa rosa de Cindy. Olhei para ela, mas não havia nenhuma mão ali. Assustado, fui apagar o membro decrépito do desenho. Porém, John pegou o caderno da minha mão, percebendo que enfim eu havia terminado. Cindy parecia encantada. No entanto, enquanto seus olhos percorriam o desenho, ela deve ter percebido a mão apodrecida em seu ombro e seu semblante mudou. Ela apontou para a mão, e só então John percebeu aquilo. Em questão de segundos, o casal começou a rir, e John brincou da situação, dizendo que eu tinha conseguido assustar ambos. Em seguida, me parabenizaram pela qualidade do desenho e o fato das aulas estarem dando certo. John apertou os ombros da namorada, sorrindo para mim, e me agradecendo pela oportunidade de serem as primeiras pessoas que eu desenhava. Por outro lado, Cindy me agradeceu não tão empolgada quanto o namorado, e isso me fazia entender que provavelmente era por causa da mão estranha. Quando destaquei o papel do caderno e entreguei a eles, não pude deixar de me perguntar por que desenhei aquilo. Não me lembro de ter feito isso, não conscientemente pelo menos. Comecei a acreditar que poderia ter sido uma memória qualquer esquecida na minha cabeça. Só não sabia o motivo da mão transmitir tanta repulsa. Então, desconsiderei o ocorrido, e me fiz acreditar que tinha sido apenas um daqueles momentos estranhos, nada mais. Ainda assim, eu não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. No ônibus voltando para casa, peguei meu caderno de desenho, e comecei a rabiscar a garota sentada na minha frente. Eu não era do tipo que desenhava estranhos, mas naquele momento senti uma vontade inexplicável. O desenho começou bem. A garota estava vestindo um casaco escuro, e seu cabelo castanho caía sobre o rosto, porque olhava para o celular em sua mão. Isso deveria ser tudo o que havia ali, mas minha mão continuou a se mover. Comecei a desenhar outra figura muito mais desumana, com a pele em decomposição, e ossos salientes projetando-se por baixo. Lentamente, sua forma tornou-se mais aparente, embora o humanoide era obviamente tudo menos humano. Ele estava empoleirado nos ombros da garota, a cabeça inclinada, enquanto observava o que ela estava olhando no celular. Onde deveriam estar os olhos, haviam órbitas ocas, em que moscas entravam e saíam. Sua boca, aberta e sempre mantida em uma expressão de choque, parecia ceder, e a pele que conectava a mandíbula e o crânio oscilava à beira de se rasgar. Apesar de não poder vê-lo, consegui desenhar a coisa com extremo detalhe. Cada poro, mancha, ruga, cabelo, tudo estava gravado no papel com perfeita precisão. Estasiado, virei uma página e desenhei a garota mais uma vez, agora com muito menos detalhes, e percebi que o risco constante de chumbo no papel estava incomodando uma senhora que sentou mais próxima de mim. Mas não consegui parar. Assim que a silhueta da garota foi finalizada, minhas mãos mais uma vez se moveram por conta própria, com a memória muscular guiando cada movimento cuidadoso. A criatura estava novamente sentada nos ombros da garota, só que agora não olhava para o celular em suas mãos, mas sim para mim. Uma última vez, virei a página e rabisquei uma bagunça incoerente que mal lembrava a garota. A sensação de necessidade em continuar o desenho cessou quando percebi que a coisa se moveu. Naquele instante, desci na próxima parada de ônibus e corri para a minha casa, segurando o caderno de desenho no peito. Olhei em volta assustado, desenhando o cenário que me rodeava, na esperança de poder encontrar aquela coisa novamente. Cada vez que fazia isso, ele estava lá, com sua cabeça inclinada, ainda olhando diretamente para mim. Eventualmente, tentei me convencer que tudo aquilo tinha sido apenas minha paranoia e voltei a seguir minha vida normalmente, sem me atrever a rabiscar qualquer coisa em uma folha. No dia seguinte, acordei logo cedo e liguei o computador, pronto para mais uma aula do curso de desenho como de costume. Iniciando o último mês de aula, o professor que apareceu na tela estava... diferente. Agradecendo todos os alunos por o acompanharem até aquele ponto, o homem se ajoelhou, dizendo que aquele era um momento do qual precisava chamar a atenção de todos, e que não via forma mais diferente que simplesmente ajoelhar e dizer algumas regras que deveriam ser seguidas após a conclusão do curso. Então, ele começou dizendo... Regra número 1 Assistindo a essas aulas, você receberá o dom de ver detalhes que mais ninguém será capaz de perceber. Isso pode parecer uma bênção se sua intenção é reproduzir com apenas um lápis ou caneta cenários mais realistas e comoventes, mas também pode se tornar um pesadelo. Regra número 2 Você sentirá uma vontade incessante de desenhar tudo à sua volta, mas peço que tome cuidado por onde anda. Existem seres que não gostam de ser notados e com esse seu novo dom, pode acabar evidenciando coisas que jamais poderiam ser vistas por um humano comum. Regra número 3 Ao começar a desenhar um ser que não é capaz de ser visto a olho nu, nunca pare o desenho pela metade. Pode parecer assustador e te causar calafrios, mas o simples fato de deixar um desenho interminado pode fazer com que isso o acompanhe pelo resto de sua vida. Regra número 4 Esse curso é uma viagem sem volta. Você notará que suas habilidades em desenhar triplicarão de proporção. Isso acontece devido aos nossos amplos ensinamentos e capacitação em te ajudar a ver além do que todos veem no dia a dia. Portanto, não se atreva a parar de assistir às aulas pela metade. Coisas ruins podem te acontecer. Regra número 5 Em hipótese alguma, mostre seus desenhos onde seres sobrenaturais aparecem para um humano qualquer. Se isso acontecer, não haverá volta. Sua alma será marcada pelos espíritos obsessores que tentarão de várias formas prejudicar sua vida, fazendo com que tenha diversos pensamentos negativos durante o tempo todo. Isso pode te levar a... quem sabe... a tentar contra a própria vida. Regra número 6 Última e de maior importância. Essa lista de regras somente será divulgada para os alunos que chegarem até o último mês de aula. Partimos da filosofia que poucas são as pessoas que merecem saber o perigo que correm diariamente. E às vezes o melhor é fazer com que a natureza elimine seres que acreditam saber mais do que realmente sabem. Depois de ler essas regras, o professor abaixou a cabeça como se tivesse eliminado um peso enorme da consciência. Em seguida, olhou diretamente para a câmera que o gravava, dizendo esperar que nenhum de nós tivesse sido orgulhoso ao ponto de tentar se exibir com as novas habilidades antes mesmo de ter terminado o curso inteiro. Ele se despediu e a aula seguinte começou a rolar. Assustado, pausei o vídeo e saí do quarto para respirar. Sem acreditar no que tinha assistido, peguei um papel qualquer e comecei a esboçar o cômodo em que eu estava. Quando terminei, percebi que o mesmo ser esquelético que estava perto da menina do ônibus me encarava fixamente. No mesmo instante, me virei correndo em direção ao meu quarto e tranquei a porta atrás de mim. Pegando o meu caderno, fiz um esboço rápido da porta que não tinha nada de mais, mas para meu horror, a vontade de continuar desenhando continuou e a expressão medonha ficou impressa atrás da janela que tinha logo ao lado da porta. De alguma forma, apesar do fato de não ter olhos, eu sabia que aquilo estava fazendo contato visual. Assustado, fiz uma barricada com minha cama e a cômoda em frente da porta. Então, encolhido no canto do lado oposto, comecei a preencher as páginas com desenho após desenho da entrada do cômodo. A princípio, não havia nada de especial nas primeiras trinta páginas. Mas então, vieram aquelas longas garras negras que seguravam a parte inferior da porta, tentando forçá-la a abrir. Ele tentou e tentou, cada desenho mostrando as mãos da coisa em uma posição diferente. Em um determinado momento, achei que a coisa fosse desistir, mas já estou no meu terceiro caderno de esboços e... aquilo ainda continua aqui. Estou escrevendo isso agora para dar tempo às minhas mãos doloridas. A coisa está começando a desgastar a porta. Marcas de arranhões devem estar cobrindo a moldura externa. Lascas de madeira estão saindo e a própria tinta começou a descascar. Chamar a polícia não é uma opção e sinto que não tenho chance alguma de escapar daqui. Não sei por que estou me dando o trabalho de postar isso. Acho que é algum tipo de último adeus. Sei que, provavelmente, soa como algum tipo de discurso maluco, mas não é. Há coisas que não podemos enxergar a olho nu. Talvez fosse minha culpa por ser tão orgulhoso e curioso colocando meu nariz em lugares onde não deveria ir, mas não pude evitar. Se você sentir necessidade de desenhar algo que não pode ver ou sentir, ignore. Mantenha distância. Abaixe o lápis. Pelo amor de Deus, não deixe que ele saiba que você pode o ver, porque ele sempre saberá onde você está. Seja muito bem-vindo ao nosso estabelecimento. Antes de entrar, fique com esse papel. Não é um panfleto de propaganda de produtos da loja. É importante. As coisas aqui são um pouco incomuns. Então, para garantir sua segurança e uma boa experiência, recomendamos que você leia detalhadamente. Isso contém regras que você deve seguir. Por favor, não as ignore. Foram com essas palavras que fui recebido no supermercado. Atualmente, estou de férias em uma pequena cidade onde vive um número ridiculamente pequeno de pessoas. Tudo estava bem normal até que decidi vir para esse maldito mercado. Quando ouvi aquelas palavras saindo da boca daquele funcionário, lutei para compreender o que ele queria dizer. Eu não poderia imaginar qualquer situação semelhante acontecendo em qualquer outro lugar do mundo. Talvez, sendo um lugar com poucas pessoas, eles prefiram se manter seguros com regras para evitar ladrões ou problemas em geral. Seja como for, eu compraria o que precisava e simplesmente sairia daqui para aproveitar minha viagem. Peguei um carrinho e notei uma calma incomum no local quando entrei. Um silêncio absoluto. Não havia barulho além dos movimentos das pessoas. Ninguém conversava. Ninguém falava nada. Isso me intrigou o suficiente para ler o papel que o funcionário da entrada tinha me dado. Nele dizia Regra número 1 Não interaja com nenhum cliente. Evite-os a todo custo. Cada pessoa aqui tem que seguir as regras como você para que elas não o perturbem. Regra número 2 Se uma pessoa quiser conversar com você, ignore-a. Se ela insistir, comunique o problema a um de nossos seguranças. Você pode distingui-los facilmente entre os clientes pelo uniforme, boné, camisa, calça e botas. A falta de alguma dessas roupas em uma pessoa significa que ela não faz parte de nossa equipe. Depois de fazer isso, caminhe o mais longe que puder e não olhe para trás. Regra número 3 Se for você quem infringir a regra acima, implore para que essa pessoa não chame o guarda. Assim que você perceber que quebrou a regra, afaste-se imediatamente da pessoa. Regra número 4 Os alto-falantes serão a única coisa que você ouvirá aqui. Eles comunicam informações típicas como crianças perdidas ou situações estranhas em algumas áreas. Sinta-se à vontade para ignorá-lo. Entretanto, se a qualquer momento uma contagem regressiva de dois minutos começar, procure um esconderijo. Acredite em mim, você não quer ser encontrado. Ignore tudo o que ouvir a partir desse momento. Uma vez que o tempo passar, você pode continuar fazendo suas compras. Regra número 5 Se os alto-falantes começarem a dizer seu nome, feche os olhos, tape os ouvidos e espere 30 segundos. Caso não tenham parado, procure um guarda para acompanhá-lo até o local de onde você está sendo chamado. Nesse momento, você deve estar totalmente focado. Se o guarda estiver te levando ao escritório próximo à entrada, diga a ele que ainda não é sua vez de entrar. O guarda vai deixar você ir embora. Por outro lado, se o guarda te levar para subir umas escadas, você está morto. Corra! Procure a saída mais próxima e felizmente você conseguirá escapar. Regra número 6 Acidentes podem acontecer. Se você quebrar algum produto sem querer, comunique ao rapaz da limpeza. Ele nem sempre está no mesmo lugar, mas não ignore a situação. Encontre-o e fale código 04. Somente isso. Afaste-se o máximo que puder da zona do incidente. Regra número 7 O rapaz da limpeza está sempre carregando consigo um balde cheio de água e um esfregão. Se você o encontrar sem essas coisas, talvez seja melhor manter o que aconteceu em segredo. Regra número 8 Existem alguns produtos que você claramente nunca viu antes. Produtos que se destacam por serem coisas que os humanos não consumiriam. Não os tire do lugar. Não os toque. E pelo amor de Deus, não os compre. Eles não são para você. Se você for visto com qualquer um deles em suas mãos, pensarão que você está com eles. Se quebrar essa regra, não há nada que possamos fazer para te salvar. Regra número 9 Se quiser saber o preço de algum produto, pode ir a um de nossas máquinas leitoras de códigos de barras espalhadas pelos setores. é provável que, ao escanear um produto, algumas determinadas imagens apareçam na tela ao invés do preço. Se isso acontecer, olhe para elas até que desapareçam. As imagens vão tentar distraí-lo, mas você deve ser forte. Regra número 10 As câmeras de segurança estão localizadas apenas entre os corredores. Se você vir alguma câmera em qualquer outro lugar, diga ao guarda que eles estão vendo demais. Ele vai entender e resolver o problema. Não olhe para a câmera por muito tempo. O guarda odeia perder tempo, então, tome cuidado. Regra número 11 Para pagar os seus produtos, temos apenas 12 caixas em funcionamento, que estão em ordem numérica. Se você vir algum caixa com um número diferente ou um número que não esteja em ordem, não passe por ele. Regra número 12 Você deve devolver esse papel aos guardas ao lado da porta de saída. Eles não vão lembrá-lo disso. Essa regra é de sua inteira responsabilidade. Se você quebrar essa regra, poderá receber visitas inesperadas em casa. Se por acaso tiver que seguir a regra 5, apenas certifique-se de que pelo menos o papel esteja dentro do estabelecimento quando você sair. Por favor, não dificulte as coisas nem para você, nem para nossos clientes. E siga cada passo com cuidado e tudo ficará bem. Esperamos que você tenha a melhor experiência possível. Depois de ler isso, fiquei horrorizado. O que diabos isso tudo queria dizer? Parei de olhar para o papel e olhei em minha volta. Eu estava sozinho. Não conseguia entender para onde as pessoas tinham ido, até que meu cérebro decidiu prestar atenção no que eu ouvia pelos alto-falantes. 8, 7, 6, 5, 4, 3... Merda! Todas as luzes se apagaram repentinamente. Eu não podia acreditar que aquelas regras não eram uma zoeira. Sozinho contra o desconhecido, tentei manter a calma, primeiro checando meu celular para pedir ajuda, mas sem sinal. Comecei a sentir que tinha que correr, mas não consegui me mexer até que ouvi passos fortes vindo em minha direção. Era tarde demais. Fui pego por mãos com uma textura que acho muito difícil de descrever. Aqueles foram os dois minutos mais longos da minha vida até que a luz voltou. Eu não fazia ideia de onde estava, mas, pelo que mal vi pelas janelas, estava naquele maldito escritório que as regras mencionavam, sentado em uma cadeira. Pude reconhecer uma voz humana no outro escritório ao meu lado quando a porta que ligava aos dois se abriu. O homem mais feio e assustador que eu já vi apareceu e se sentou. ele começou a escrever em algum tipo de documento, mas sem tirar os olhos de mim. Embora eu passasse horas dentro daquele escritório, não conseguia relaxar em nenhum momento. Estava começando a me sentir muito cansado. Essa sensação de cansaço foi repentinamente interrompida por gritos, seguidos pela luz se apagando novamente. como eu estava lidando com toda aquela pressão. Não faço ideia, mas com certeza ajudou quando vi uma garota bem ao meu lado. Nós dois estávamos na mesma situação. Alguns podem pensar que é um pensamento arrogante, mas uma parte de mim estava feliz por ter uma companhia humana comigo. O supermercado fechou e o homem que escrevia os documentos levantou-se da cadeira. Ele nos agarrou com as mãos para ir para outro lugar. Aparentemente, estávamos nesse momento no açougue. A primeira coisa que me chamou a atenção foram os potes. Centenas deles estavam por todo o lugar, cheios, como você pode pensar, de carne. Era humana? Esses potes eram os produtos que as regras diziam que os humanos não consumiriam? Eu realmente não queria descobrir. Pensei em fugir. Todos os cenários que imaginei terminaram de forma fatal, mas eu tinha que tentar. Eu não queria virar comida para quem sabe o quê. Apenas duas outras coisas estavam conosco. Elas eram tão horríveis quanto o homem que nos trouxe aqui. De repente, levantei-me e comecei a correr para a única janela dali, planejando quebrá-la com a cadeira. Aquelas criaturas pareciam não estar nem um pouco conscientes. Era a oportunidade perfeita. Até que me lembrei da garota. Gritei para ela se apressar uma, duas vezes. Ela não reagiu. De qualquer forma, não sei sobre ela, mas eu queria viver. De novo ao corredor principal do mercado. Tentei encontrar uma saída, mas estava tudo trancado. Ouvi alguns veículos lá fora estavam sendo recebidos por alguns funcionários para reabastecer estoque. Eu só tive que esperar. Não demorou muito, as portas se abriram e eu corri. Foi quando ouvi uma voz me mandando parar. Era aquela garota. Comecei a ficar pálido quando vi por onde eu teria que correr. Pelo caixa número 87. Ele estava bem no meu caminho. Nessa hora, desmaiei. Agora, estou aqui, sozinho, esperando que algo aconteça em uma sala sem fim com cara de supermercado. Só isso e eu. Espero que, se essa mensagem chegar a uma pessoa sã, seja o suficiente para que ela fique longe desse lugar. Não sei se conseguirei ir embora, mas se conseguir, com certeza, minha vida será um pesadelo. Nunca entre em um supermercado sem antes ler as regras. O sedentarismo mata. Por isso, correr e se exercitar não é uma bobagem como muitos folgados por aí acham. Eu, por exemplo, sempre fui um pouco acima do peso. Era incômodo me olhar no espelho e ver uma pessoa que eu não gostava. E adivinha, essa pessoa era eu mesmo, com o rosto rechunchudo e uma barriga oval. Hoje, passei pelo espelho do banheiro e vi o mesmo rosto gordinho olhando para mim, quase que me julgando pela preguiça e comilança. Foi aí que percebi que não poderia ficar assim para sempre. eu tinha que parar de ser egoísta e fazer algo pela minha saúde. Então, como nunca curti a academia e aquele monte de gente idiota me olhando, resolvi começar pelo básico. Correr. Pesquisei alguns guias de corrida online e aplicativos para ver se havia alguma técnica ou dica de veteranos do esporte. E bem pouco tempo depois que comecei minhas pesquisas, encontrei uma postagem chamada Como Começar a Correr para Perder Peso. Cliquei e vi que era um site um pouco antigo, mas que prometia ter uma técnica infalível de emagrecimento somente fazendo uma simples corrida. Como a postagem não parecia um clickbait exagerado, resolvi prestar mais atenção e ler o que aquilo dizia. Para todos os novatos um guia útil para você correr para o sucesso. A publicação começava e assim continuava. Então, você quer começar a correr? Seja para perder peso, ficar com o cardio em dia ou qualquer outro motivo, essa é uma boa habilidade para se ter, devo dizer. Se você for usar algum aplicativo desses de corrida no seu celular, tome cuidado, a grande parte deles é falsa, pois além de terem o programa de treinamento errado, que não só fará seu progresso retroceder, mas também pode lhe dar dicas prejudiciais, eles também permitem que qualquer pessoa rastreie sua localização. E acredite em mim, você não quer isso. Por isso, temos nosso próprio aplicativo, que você pode baixar no final dessa página. Além de te dar segurança, ele vai dizer quando você deve caminhar e correr ou alternar entre os dois. É ótimo para quem está começando e até mesmo para os veteranos. Não esqueça de baixar antes de seguir todo o nosso guia. Antes mesmo de sair de casa e ler as regras, considere comprar uma esteira, mesmo sendo ridiculamente caras. Querendo ou não, as esteiras contornam a maioria dos riscos associados à corrida ao ar livre, como roubos e sequestros. Elas são muito mais seguras do que qualquer exercício externo e, portanto, recomendamos. Em breve, nossa equipe terá um guia de marcas de esteira para todos vocês que tiverem a sorte de possuir uma. Mas vamos partir do pressuposto, então, de que você não tem uma esteira e nem condições de comprar uma. Leia as regras a seguir com muita atenção para fazer a sua corrida e se manter vivo. Regra número 1. Certifique-se de ter um caminho fácil de volta para a sua casa ou apartamento que seja facilmente escondido e ao mesmo tempo acessível. Na volta de sua corrida, você pode ter apenas alguns segundos para entrar na segurança de sua casa antes que o que quer que esteja te perseguindo o alcance. E pedimos que a entrada de sua casa não seja facilmente encontrada, pois você não quer voltar para casa e ver que tudo foi roubado. Regra número 2. O conselho é que você corra ao redor do quarteirão ou de uma área que você conheça bem. Planeje sua rota com antecedência. Certifique-se também de que tem fôlego o suficiente para manter uma corrida sem parar por pelo menos 5 minutos ou 10 se você não seguir nosso conselho para permanecer no seu quarteirão. Caso contrário, não saia de seu quarteirão. Regra número 3. Correr ao redor do seu quarteirão permite que você conheça bem o terreno. Às vezes, conhecer bem o terreno é a diferença entre a vida e a morte. fique atento a qualquer coisa que não pareça igual a da volta anterior e mantenha-se em alerta máximo o tempo todo. Regra número 4. Se você der de cara com pedreiros e eles parecerem estar trabalhando em uma casa pela qual você acabou de passar como se estivessem lá o tempo todo quando na verdade eles apenas apareceram somente naquele momento, por favor, corra para na sua casa o mais rápido que puder. Não importa o quão cansado estiver, você precisa correr como se tivesse descansado a vida toda. Mas não passe correndo pelos pedreiros da construção. Evite-os a todo custo. Outra coisa é que também não há como diferenciar pedreiros reais dos falsos. Regra número 5. Tente correr à noite. As coisas lá fora têm aproximadamente o mesmo nível de visão que você à noite e a escuridão lhe dará alguma proteção. Mas se você preferir ter uma vantagem sobre eles quando te atacarem ou simplesmente não conseguir encaixar uma corrida noturna em sua rotina, pode correr enquanto a luz do sol ainda estiver no céu. Apenas nunca corra ao entardecer ou ao amanhecer, pois você não terá nenhuma vantagem em poder vê-los quando eles começarem a persegui-lo. Regra número 6. Enquanto corre, você precisa ficar atento a três carros que vou detalhar agora. Um Uno preto. Se esse carro passar por você, tenha muito cuidado. Não é motivo para cancelar imediatamente sua corrida, mas significa que você deve estar atento a anormalidades ainda mais do que o normal. Essas anormalidades serão mais difíceis de detectar e mais sutis se ele surgir. Por exemplo, o cantar dos pássaros pode soar apenas um pouco fora do tom. Essa é sua deixa. Vá para casa. Não mostre nenhum sinal de que percebeu que algo está errado ou você os alertará e terá muito mais dificuldade em escapar. O outro carro é um sedã azul que desacelera para acompanhar seu ritmo. Se isso acontecer, você tem um problema sério. Eles vão fechar as janelas do carro e apenas te observar. Eles usarão óculos escuros e seus rostos serão diferentes de qualquer ser humano que você já viu. Se eles levantarem os óculos escuros, não os olhe nos olhos. Jogue o objeto mais próximo que você encontrar na janela do carro. O terceiro e último carro é uma BMW cinza. Se esse veículo aparecer perto de você e o motorista sair, ele alegará ser seu Uber vindo buscá-lo. Mas isso não é verdade. Não entre no carro e corra imediatamente na direção oposta. Nunca mais ouvimos falar de alguém que entrou no carro. O motorista não deve segui-lo a menos que você interaja com ele. Se você interagir ou fazer qualquer coisa que não seja fugir, ele o seguirá pelo resto de sua corrida. É importante salientar que esse motorista normalmente é bem persuasivo. Então fique firme e não converse com ele ou faça contato visual, físico ou qualquer que seja. Se você estiver na situação em que ele já está te perseguindo, sinto muito. Deixar o motorista saber onde você mora é muito perigoso e eles têm muitos contatos para os quais podem passar essa informação. Acredite em mim, você não quer uma visita nem do motorista nem de nenhum de seus amigos. Você poderia tentar correr para a casa de um ente querido, mas estaria mais suscetível a outros perigos normais como as anormalidades. Então, depende de você. Regra número 7. Recentemente foi relatado que alguns desses motoristas citados na regra anterior podem imitar seus entes queridos, vozes e aparências. Temos muita sorte de ouvir falar deles e de terem sobrevivido. Por favor, atente para isso também. Regra número 8. Se você sempre deixa cair as chaves ou qualquer coisa de seus bolsos ou fica tropeçando com frequência, eles estão tentando distraí-lo. Mantenha o foco em si mesmo e tente manter tudo o que você não quer perder ou potencialmente deixar para trás em suas mãos. Regra número 9 e última. Siga seu programa de treinamento à risca, o aplicativo que você vai baixar agora. Se o app disser para você andar, ande. Se disser para correr, corra e não pare, mesmo que sinta que vai morrer de exaustão. Lembre-se, o programa de treinamento foi feito para ajudá-lo a ficar o melhor possível, o mais rápido possível, para que você tenha a melhor chance de sobreviver a corridas futuras. Eles saberão se você parar cedo ou caminhar por muito tempo. Independentemente de onde você mora, se é no local periférico ou nobre, não importa, nenhum lugar é seguro quando acontece um apagão à meia-noite. Não sabemos o quanto somos dependentes da energia elétrica até que ela se acabe. Pode ser que onde você mora não aconteça um apagão com muita frequência, mas quando acontece, pode ser catastrófico. Pode ser que onde você mora aconteça vez ou outra uma quedinha de energia, mas volta em menos de um minuto. Ou se não, acontece durante o dia e isso passa despercebido. Mas durante a noite, especificamente a meia-noite, se você não estiver dormindo nesse horário, é mais perigoso do que ser assaltado voltando para casa. Confie em mim. O horário da zero hora não foi feito para nós mortais ficarmos acordados. mas claro que não podemos julgar ninguém. Pode ser que você trabalhe durante a noite e não tenha outra opção, ou talvez se sinta melhor em estar acordado até tarde. Mas volto a repetir, isso não é seguro, nem um pouco recomendado. Por isso, precisei criar essa lista de regras, que não apenas o ajudará a se preparar para uma queda de energia demorada, mas também o auxiliará enquanto você espera que a energia volte, o que acaba sendo mais importante ainda. Um detalhe importante é que essa lista se torna inválida se você estiver dormindo nesse horário. As coisas estranhas irão ocorrer sim, da mesma forma, mas nada acontecerá com você, então não se preocupe, o sono é sua proteção. Mas também não fique muito aliviado. Caso você estiver acordado ou até acordar próximo desse horário e acontecer um apagão, não há outra alternativa. Não tente dormir, já é tarde. Portanto, imprima essa lista e guarde-a em um local fácil de lembrar, pois você provavelmente não poderá acessá-la quando houver queda de energia. Regra número 1 Apagões só são perigosos se acontecerem à meia-noite. Mantenha fósforos e velas sempre à mão. Quando a energia acabar em sua casa, nesse horário, e você não estiver pronto para agir rápido, todos os componentes eletrônicos serão desativados, mesmo os sistemas de alarme domésticos, geradores ou no brakes. eles falharão sem a menor lógica. Regra número 2 Mesmo que esteja escuro, continue com sua rotina como de costume. Digo rotina, é você fazer o que sempre faria nessa hora. Nunca, jamais, em hipótese alguma, dê atenção à falta de luz noturna. Limpe sua casa, faça suas refeições da melhor maneira possível e tome um banho. Mesmo que não seja do seu costume fazer isso nessas horas, somente, digamos que, as atividades normais irão mantê-lo distraído para o que vai acontecer no resto da noite. Regra número 3. Tudo fecha durante um apagão nesse horário. E não, não é fechado por humanos ou barricadas policiais. Você simplesmente não consegue sair ou entrar em sua própria casa. Digo isso porque poucos sabem, mas quando você vai para fora durante um apagão de madrugada, não é lá fora de verdade que você está. O mais importante de saber isso é que ninguém jamais irá visitá-lo. Nunca atenda à porta, não importa o quão familiar as vozes possam parecer. Muito menos vá falar com algum vizinho. Ele não é o seu vizinho de verdade. Regra número 4. Depois de terminar sua rotina noturna, sugiro que escolha um cômodo e fique lá até a hora de dormir. Obviamente que esse cômodo eu recomendo fortemente que seja o seu quarto. Isso porque os itens no resto da sua casa serão reorganizados e os cômodos serão perigosos para entrar. Regra número 5. Alguns estudos por aí dizem para não se preocupar tanto se ouvir um intruso em sua casa à noite porque afinal você é a pessoa que mais conhece a planta de sua casa e onde está cada coisa então na teoria você tem a maior vantagem mas durante um apagão à meia-noite isso é muito diferente nesse caso eles têm a vantagem seu primeiro instinto será correr para se esconder não faça isso seja debaixo da cama dentro de um armário ou debaixo de uma mesa eles estarão esperando por você lá vá para qualquer outro lugar da casa menos os esconderijos regra número seis mantenha as persianas abertas durante a noite dê a ilusão de que você os vê não importa o quão perturbador seja vê-los reunidos em seu quintal não feche as persianas regra número sete verifique e certifique-se de que suas portas e janelas estejam trancadas a cada seis minutos não importa o que você esteja fazendo mesmo se você estiver comendo ou trabalhando em algo nada é mais importante do que garantir que tudo esteja fechado regra número oito anuncie sua presença antes de entrar em cada cômodo se você ouvir a voz de uma mulher feche a porta e nunca mais volte para aquele cômodo se mente a entrada assim que a energia voltar já se você ouvir a voz de um homem quando anunciar sua presença você está livre para entrar ore para que você nunca ouça nenhum tipo de voz atrás de você naquele mesmo cômodo regra número 9 se você estiver andando pela casa e ouvir passos não se preocupe mas se os ouvir correndo esconda-se no cômodo mais próximo e feche a porta imediatamente lembrando não é para se esconder em esconderijos somente vá para o cômodo com isso você não terá tempo de anunciar sua presença e ouvir a resposta mas o que está espreita no cômodo que você acabou de entrar é com certeza menos perigoso do que o que estava perseguindo você regra número 10 sempre que as luzes se apagam uma figura sempre aparecerá em sua casa essa figura aparecerá como uma velha ou uma criança a mulher se aproximará de você a cada hora você não pode vê-la até que ela esteja a alguns metros de distância mas poderá ouvir seus ossos estalando e membros se arrastando no chão já a criança você perceberá a presença dela imediatamente embora ela não tenha olhos ela sempre estará onde possa ver você se a criança se assustar e correr sugiro que a acompanhe regra número 11 não confie nas sombras nem mesmo na sua se você vir uma sombra de qualquer tipo espere antes de mudar de cômodo em sua casa primeiro veja se a sombra se contorce de alguma forma que não pareça natural se isso acontecer aguarde até que ela pareça estática é bom esperar você deve ser paciente nesse momento regra número 12 durante um apagão não existe normalidade não há sons ou formas que sejam inocentes tudo ao seu redor é uma ameaça se algo parece ter caído em outro cômodo provavelmente não foi por acidente o objeto com certeza foi empurrado e se aquela pilha de roupas em seu quarto se parece com uma pessoa provavelmente é regra número 13 quando você for dormir depois que a energia voltar ao normal certifique-se de trancar a porta de seu quarto deite-se de bruços e não olhe ao redor ela odeia ser vista ela irá ignorá-lo se você a ignorar não existe mais o apagão nesse momento se você olhar para ela sem querer simplesmente desvie o olhar o mais rápido possível ela só pode se mover se você estiver olhando para ela então ela fará de tudo para que você olhe continue desviando desviando olhar mesmo que a voz dela mude para de um ente querido regra número 14 cubra todos os espelhos de sua casa com um lençol você ainda ouvirá as provocações e risadas vindo deles mas pelo menos não terá que ver o que eles estão querendo fazer com você não quebre o vidro dos espelhos também isso apenas criará mais deles regra número 15 assim que você perceber que a energia acabou tire todas as fotos de sua casa que tenham pessoas nelas algumas vão sair das fotos mas pelo menos você pode parar a maioria delas as que escaparem das fotografias se parecerão com quem são na realidade mas no fim das contas esses espíritos que usam a imagem das fotos só confiam na audição então não se preocupe se eles virem você regra número 16 e última se você ouvir batidas nas portas e paredes é normal infelizmente se as batidas vierem do chão saia da casa imediatamente é eu sei que eu tinha dito para você não sair mas é pior se você ficar se isso acontecer infelizmente não há outras medidas a serem tomadas para sua segurança parece clichê mas ser um quase adulto falido fazendo faculdade é uma merda no meu caso foi pior ainda porque meus pais descobriram que eu estava gastando o dinheiro que eles me davam com bebida e bar além além de somente a mensalidade da faculdade eu mentia o valor do curso para receber deles dinheiro a mais para fazer minhas maluquices noturnas então já sabe né tive que arrumar um trabalho pela primeira vez na vida para não perder meus estudos desesperado procurei por qualquer coisa qualquer trabalho rápido que pudesse encontrar depois de navegar por alguns anúncios na internet encontrei um interessante nele dizia procura-se barman para trabalhar em nosso bar pagamos 100 por hora o endereço desse tal bar era praticamente no meio do nada cerca de 20 minutos fora da cidade era tudo muito estranho mas aquela grana por hora era bastante tentadora achei que se por acaso fosse algum golpe valeria a pena mesmo assim me candidatar foi o que fiz e acabei recebendo um telefonema alguns dias depois o homem do outro lado da linha foi muito legal nome dele era Wilson o dono do lugar perguntei se o trabalho em questão precisava de algum tipo de treinamento ele apenas disse o trabalho já é seu garoto não se preocupe você vai aprender rapidinho depois desligou o telefone por e-mail me disseram para estar no bar na segunda-feira à noite para o meu primeiro turno me preparei e fui quando cheguei lá o bairro e todo o entorno estava praticamente morto o bar estava vazio e tudo e tudo o que pude ver foi um envelope lacrado no balcão dentro um papel que assim dizia para o nosso mais novo bar bem-vindo ao nosso bar lar das bebidas mais místicas do mundo você provavelmente está se perguntando por que recebeu essa carta bom essa é uma lista de regras que inclui as responsabilidades do seu trabalho bem como algumas precauções para mantê-lo seguro observe que o não cumprimento dessas regras pode resultar em ferimentos graves morte e outras consequências que podem ser eternas regra número 1 seu turno começa meia-noite em ponto e termina às 6 da manhã não tente sair do bar em nenhum momento durante seu turno ainda estamos tentando tirar o velho da parede dos fundos regra número 2 certifique-se de que os clientes estão felizes sorria converse um pouco se eles pedirem outra rodada da mesma bebida dê a eles de graça embora possam parecer humanos eles não são e portanto merecem o maior respeito caso contrário você pode sair do bar sem os olhos regra número 3 às 12 e 15 da madrugada a vodka acabará não importa o quanto os clientes bebam a garrafa sempre estará vazia nesse horário nesse momento você deve ir ao porão para pegar uma nova garrafa assim que fizer isso e chegar perto das prateleiras do bar para colocar a nova garrafa lá antes disso ela vai começar a queimar sua mão não importa o que aconteça aguente se você deixá-la cair e os clientes perceberem eles não aceitarão muito bem regra número 4 se um senhor mais velho com olhos azuis entrar refira-se a ele como senhor jeff ele vai perguntar seu nome não hesite em mentir descaradamente mas não importa o que aconteça não dê a ele seu nome verdadeiro você é livre para conversar com esse senhor como quiser desde que não faça contato visual direto por muito tempo pois se você vir as chamas em seus olhos pode começar a perder as esperanças regra número 5 com exceção da regra 3 você não deve estar no porão em nenhum momento exceto entre as 2 e 15 e 2 e 20 não importa o que você ouve lá embaixo ignore estes são simplesmente distrações para tentar fazer com que você abra a porta não abra regra número 6 do lado do freezer você notará uma segunda garrafa de vodka com um rótulo vermelho diferente da que você pega na prateleira essa não é exatamente vodka lembre-se sem exceções coloque um pouco dessa vodka de rótulo vermelho em cada bebida de cada cliente digamos que é o que mantém as bebidas interessantes para eles regra número 7 você também deve notar o revólver do lado do freezer certifique-se de mantê-lo sempre por perto pois há muitas situações em que você pode precisar dele se uma jovem com o nome de Lucy se sentar no bar não hesite em atirar nela se um cavaleiro vestindo um uniforme da guerra civil entrar certifique-se de atirar nele diretamente no coração no caso improvável de todo o bar ficar escuro coloque o revólver na cabeça e aperte o gatilho você está ferrado se isso acontecer e tomar uma bala na cabeça é uma alternativa melhor do que o senhor Wilson tem em mente para você regra número oito se se bar estiver vazio e o senhor Jeff aquele dos olhos azuis vier até você diga que serviço devo prestar a você certifique-se de que o senhor Jeff não está entediado depois de algum tempo o senhor Jeff lhe dirá venha comigo siga-o até o porão quando você chegar ao final da última etapa ele fará uma pergunta profunda e pessoal a pergunta varia de pessoa para pessoa mas sempre será de natureza pessoal e quase sempre vergonhosa você será dominado por um enorme sentimento de culpa querendo dizer a resposta verdadeira no entanto você deve usar toda sua força de vontade para mentir se por acaso não conseguir produzir uma resposta aceitável você desmaiará e não sentirá nada ao acordar você se sentirá leve como se não tivesse um corpo só então perceberá que sua alma está presa em uma garrafa para ser consumida pelas próprias abominações que você serviu no bar se no entanto você conseguir contar uma mentira convincente acordará na cabine no canto do bar quando verificar seu relógio serão seis da manhã e você poderá sair do bar para continuar seu dia normalmente parabéns pelo novo emprego assinado carlos administração telefone 233 0998 esse cara está me sacaneando pensei enquanto olhava para a carta eu ri por um segundo apreciando o estranho senso desse pessoal isso até que um cliente chegou pela porta ele era um velho com olhos azuis se sentou no bar enquanto eu estava morrendo de medo tentando lembrar o que diabos eu deveria fazer então pensei na lista e disse com a voz trêmula que serviço devo prestar a você me sirva uma Bloody Mary garoto ele disse com um sorriso eu só tinha servido bebidas para amigos em festas e mesmo assim misturava porcarias aleatórias merda 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 como faço um Bloody Mary pensei tentando encontrar uma maneira de me salvar coloque um pouco de vodka suco de tomate limão tabasco e pimenta disse o velho eu fiz como ele disse não querendo irritar quem ou o que quer que eu estivesse falando você é novo aqui não é o velho me questionou primeiro cliente que eu atendo sabe respondi é um prazer conhecê-lo senhor ele me cortou antes de continuar é ótimo conhecê-lo também começamos a bater papo mas eu ainda não conseguia me livrar dessa coincidência com as regras depois de algum tempo ele me fez uma pergunta estranha então garoto qual seu nome fiquei ali confuso como isso ainda era uma coincidência eu menti meu nome de acordo com as regras ah meu querido John ninguém gosta de um mentiroso não é ele disse falando meu nome verdadeiro meu coração congelou você está tremendo agora né se perguntando como sei seu nome ou porque você tem que seguir essa lista de regras não se preocupe eu não mordo assim que vi as chamas em seus olhos ele disse venha comigo para o porão eu explico tudo eu congelei nesse ponto não importa o quanto essa coisa estivesse tentando agir como humana eu sabia que algo estava muito muito errado nenhuma lista iria me manter a salvo desse homem então fiz a única coisa que pude pensar peguei o revólver e atirei naquela abominação em uma fração de segundo a coisa fingindo ser um homem caiu no chão como uma boneca de pano enquanto eu corria para a saída quando eu estava prestes a passar pela porta o velho me chamou você fez a escolha errada essa noite garoto essa noite vou deixar você viver mas saiba que não importa para onde você corra ou o que faça sempre estarei por perto os infratores merecem ser punidos corri para o estacionamento em direção ao meu carro quando de repente ouvi um barulho vindo da floresta próxima entrei no meu carro e pisei no acelerador quando cheguei em casa tentei entrar em contato com o cara que tinha escrito aquelas regras esperando que ele soubesse como cuidar do senhor Jeff depois de quatro tentativas ele finalmente me atendeu naquele número que tinha deixado para mim na lista cara aquele velho de olhos azuis ele ele diz que está atrás de mim eu disse com a respiração pesada o que eu faço John o cara disse com um tom presunçoso me me chame de Jeff vejo você em breve você se considera ou é um religioso você pratica a arte da fé acredita em Deus e talvez a pergunta mais importante de todas você reza se não então deve começar e começar imediatamente eu sei eu sei falando desse jeito pareço um daqueles pregadores malucos no meio da rua gritando tentando capturar algumas vítimas para conseguir dinheiro fácil o dízimo maravilhoso mas por mais bobo que possa parecer mesmo esses malucos e mal intencionados das igrejas também fazem sua parte para salvar o mundo como isso é possível você me pergunta se acalme pequeno vou te explicar tudo talvez eu devesse começar explicando isso mas não sou muito bom e acostumado com conversas humanas então tenha paciência comigo de qualquer forma vamos começar você pode me chamar de joe por mais que meu nome não seja esse aliás eu não tenho um nome mas os humanos estão acostumados em saber os nomes dos outros para ficarem mais íntimos então me chame de joe joe parece um nome legal não sou um humano nem da terra e nem mesmo do seu universo sim você ouviu direito eu sou um alienígena mas não do tipo dos ets que os filmes de vocês mostram que gostam de cutucar seus orifícios não existem criaturas assim não muito longe do seu planeta aliás mas não sou uma delas fique tranquilo o pequeno universo onde nasci foi destruído há cerca de 140 bilhões de anos como incontáveis universos antes e três ou quatro que foram criados entre o meu e o seu também não existem mais criados por quem por Deus é claro ele mesmo embora Deus não seja a palavra mais apropriada exatamente como os monoteístas o descrevem e um de seus principais passatempos é a criação dos universos o problema é que Deus sendo onisciente só em parênteses vou chamar Deus de ele aqui porque é mais simples ele já sabe de tudo sobre os universos recém nascidos no momento de sua criação ou logo depois então o universo encontra sua morte prematura antes mesmo de conseguir florescer existe apenas cerca de 200 dos universos que foram criados já com sua vida útil estimada programados para se dissolverem por conta própria em determinado tempo desses 200 universos apenas cerca de um terço abriga vida inteligente e somente no meu universo os habitantes conseguiram descobrir o destino dos universos nas mãos de um deus eternamente entediado não conseguimos impedir a destruição do nosso universo mas conseguimos escapar dele para um outro não cada um de nós é claro pois não somos deuses e sim meros mortais com recursos e tempo limitados mas o suficiente para preservar nossa cultura e conhecimento atualmente existem cerca de 70 mil irmãos e irmãs meus espalhados pelo universo buscando a vida inteligente e ensinando-os a rezar isso mesmo a fazer uma oração você já se perguntou por que a oração existe a gente que criou ela é para preservar nossa cultura e conhecimento descobrimos que a oração funciona como uma canção de ninar divina que coloca deus em uma espécie de hibernação e enquanto deus estiver hibernando ele não pode destruir o universo aí você deve se perguntar também por que deus iria querer destruir o universo é claro você imagina que um mundo que dura bilhões e bilhões de anos as pessoas vão ter tempo suficiente para conseguirem entender e se transformarem em deuses também logo deus sabe disso e não permite que façamos isso mas aí vem outro problema deus faz os universos e logo depois descansa para acordar e programar um horário para que esses universos se dissolvam é nesse meio tempo que agimos o deus do seu universo ainda está dormindo temos uma chance mas as coisas mudaram com o tempo grande parte das pessoas do seu planeta pararam de orar e rezar para mexer em seus celulares e usar suas tecnologias malucas calculamos que com a taxa atual de perda de importância da religião não apenas em seu planeta mas em todos os mundos habitáveis do universo deus acordará em aproximadamente mil anos no seu planeta tentamos evitar isso promovendo movimentos religiosos extremos mas não é uma tarefa fácil e há até algumas civilizações que abandonaram todas as religiões completamente então precisamos reunir o máximo de poder de oração possível é aí que você é necessário para ser eficaz a oração deve estar em conformidade com o seguinte conjunto de regras regra número 1 use a oração de qualquer uma das principais tradições religiosas do seu mundo sim essa mensagem é enviada a vários seres inteligentes do universo pois é do nosso interesse comum preservar nossa existência essas tradições religiões foram guiadas e fomentadas por nossos agentes a fim de maximizar os recursos indutores do sono da oração então não importa qual a sua religião fomos nós que criamos cada uma delas então apenas ore regra número 2 quando falei para usar qualquer uma das orações que quiser eu quis dizer para usar somente a que escolher não misture várias partes de orações diferentes isso causa dissonância na oração e pode acordar Deus ao invés de mantê-lo dormindo e seu despertar significa o fim desse universo conseguiremos escapar de seu destino temos nossos meios você não os tem e não daremos carona para ninguém regra número 3 nunca misture orações misturar orações pode causar duas coisas a primeira é acordar Deus a segunda é causar aparições essas aparições são uma espécie de pesadelos e se manifestarão como a entidade que assumirá a aparência do ser mais aterrorizante imaginável e tentará e conseguirá matar a fonte da dissonância ou seja você não há como destruir a aparição e a única forma de escapar além do estrito cumprimento da tradição religiosa é cessar imediatamente a reza ao sentir um dos seguintes sintomas frio súbito sensação de pavor sensação de estar sendo observado tontura e ou cansaço extremo regra número 4 você deve entender o significado da oração não somente soltar as palavras ao vento foi observado que a repetição irracional das palavras de uma oração sem saber seu significado também pode embora em menor grau fazer com que uma aparição se manifeste regra número 5 embora seja possível usar suas próprias palavras para rezar desaconselhamos veememente pois ao contrário das orações oficiais das principais religiões que são especialmente adaptadas para o efeito máximo sua oração improvisada pode causar alguma perturbação produzida por uma oração coletiva do seu povo que por sua vez pode levar ao aparecimento de aparições ou pior ainda o despertar precoce de Deus e é isso que ninguém quer bom é isso embora tudo pareça um pobre proselitismo religioso não é lembre-se esse universo tem apenas mil anos restantes e se você não estiver fazendo sua parte esse tempo pode se tornar ainda mais curto e devemos fazer de tudo para retardar o despertar dele pelo maior tempo possível cara primeiramente muito obrigado por ficar responsável por cuidar do meu cãozinho enquanto vou sair para as minhas férias eu queria levar muito ele mas vai ser impossível a viagem é longa e ele se estressa muito rápido o Toby é meu border collie ele tem 10 anos já está velhinho então não dá muito trabalho mas apesar disso tem algumas coisas muito estranhas acontecendo aqui em casa por isso preciso que você tome muito cuidado e mantenha Toby do seu lado o tempo todo para não ter problemas lista de regras seção A regra número 1 o nome dele como falei anteriormente é Toby no entanto você pode chamá-lo do que quiser Tobias Tom Thomas fique à vontade mas por favor não o chame de nenhum outro nome que não inicie com a letra T não é porque ele não gosta mas porque o que quer que esteja na casa tentará enganá-lo regra número 2 certifique-se de alimentar Toby duas vezes por dia no almoço e na janta no almoço de manhã em qualquer horário e na janta por volta das 4 da tarde cuidado com o horário das 4 Toby é muito inflexível em ser alimentado nesse momento não precisa ser exato você pode se atrasar alguns minutos mas tente não se atrasar mais de 30 minutos a uma hora regra número 3 por ser mais velhinho Toby tem algumas complicações de saúde das quais você precisa estar ciente certifique-se de dar-lhe todos os dias os suplementos para as articulações que estão na gaveta da pia toda a manhã nessa mesma gaveta você encontrará alguns antibióticos também os esmague até virar pó e coloque na comida das 4 horas de Toby é bom ter certeza que ele ficará o mais saudável e alerta possível para o que acontece quando fica mais tarde regra número 4 Toby é um cão extremamente amigável ele é muito tranquilo e carinhoso até mesmo com pessoas que nunca viu antes é difícil deixá-lo com raiva mas algumas pessoas conseguem essa proeza seja fazendo alguma brincadeira que o irrita ou simplesmente ele achou que você é mal tipo os cachorros tem um certo receio de pessoas que eles conseguem ver a alma então se ele ficar te olhando demais não o olhe nos olhos por favor tente não deixá-lo mal você precisará que ele goste de você o máximo possível para mais tarde regra número 5 se você ficar com sono eu não tenho quarto de hóspedes mas a qualquer momento pode ficar à vontade para dormir no meu quarto no meu quarto haverá um tanque de cobras com uma cobra dentro é a Sally minha cobra de estimação o tanque fica aberto mas ela não representará nenhum problema se você deixá-la sozinha a maior parte do tempo fique à vontade para pegá-la e segurá-la mas certifique-se de lavar as mãos depois regra número 6 por causa de onde moro e da estação do ano tende a escurecer mais cedo se você não tem intenção de ficar acordado por favor vá imediatamente para a cama no meu quarto às 21 horas certifique-se de que quando for para a cama Toby esteja no quarto com você ele será seu protetor se vocês dois conseguiram se tornar bons amigos você saberá se Toby quer segui-lo se ele entrar no quarto primeiro depois que você disser que vai para a cama regra número 7 se Toby não te seguir quando você for para o quarto e a cobra no tanque estiver curvada em forma de C você estará livre para dormir em paz sem nenhuma preocupação isso significa que ela gostou de você também assim como Toby e estará disposta a protegê-lo se as coisas ficarem complicadas se Toby não te seguir quando você for para o quarto e a cobra no tanque estiver curvada em forma de S então é melhor ficar acordado você está sendo caçado e não é seguro dormir e sua única opção é seguir as regras dessa próxima sessão aqui tem duas coisas que podem acontecer você ter decidido ficar acordado por conta própria ou a cobra está em formato de S no quarto e você terá que ficar acordado sem escolha nesse caso há uma boa chance de que algo esteja atrás de você para melhor se proteger é do seu interesse consultar as regras abaixo regra número 1 se tobe gostar de você por favor tente ficar em uma única área da casa embora eu entenda que é normal ficar com fome ou precisar usar o banheiro é melhor que você leve comida e talvez algumas garrafas de água com você para o cômodo que for ficar quanto as suas necessidades como cocô e xixi não se preocupe qualquer sujeira que você fizer é algo que eu posso limpar depois a razão para ficar em um cômodo só é que você fica mais vulnerável a ser atacado se estiver constantemente se movendo de cômodo em cômodo e é melhor eu ter que limpar ferzes ferzes e mijo do que sangue e vísceras regra número 2 se algo aparecer em sua visão periférica tente ignorar quanto mais você olha para ela mais ela sente vontade de se aproximar regra número 3 a razão pela qual eu levo tão a sério a dosagem do remédio do meu cachorro é porque Tobe não poderá protegê-lo se estiver com algum tipo de dor ou cansado as entidades tem medo de Tobe por causa de seu tamanho e se elas virem que ele não consegue afugentá-las isso é mais um incentivo para elas atacarem você regra número 4 se você ouvir uma voz perguntando por seu nome por favor não diga os nomes tem poder e um nome amarrará a entidade a você se ela retornar com você para sua casa infelizmente não há como eu ajudá-lo regra número 5 se você ouvir uma voz chamando Tobe que soa como a minha não sou eu fale para Tobe imediatamente atacar a origem da voz ele vai ficar de pé e farejar o que quer que esteja ali no tempo em que Tobe desaparecer para atacar a entidade eu recomendo fortemente que você feche os olhos com força até sentir uma cutucada você realmente não quer ver o que ele está fazendo com elas regra número 6 eu já estava me esquecendo tem a possibilidade de Tobe não ter gostado de você se você o chateou ou se a cobra estava em forma de S recomendo pedir desculpas a ele três vezes as duas primeiras vezes que você se desculpar ele pode não ter certeza mas a terceira vez aliviará suas suspeitas você 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 saberá quando ele aceitou seu pedido de desculpas quando ele se deitar aos seus pés se você o irritar novamente ele não o perdoará por quebrar a confiança dele regra número 7 se você estiver em uma circunstância em que Tobe não pode protegê-lo sua melhor aposta é ficar o mais imóvel possível com todas as fontes de luz da casa desligadas tente se misturar com as entidades da melhor maneira possível se descobrirem que você não é uma das entidades também serão rápidas em atacá-lo violentamente prefiro não descrever o que encontrei do último cara que chamei para cuidar de Tobe mas saiba que não foi divertido limpar regra número 8 além de odiar Tobe e minha cobra as entidades também me odeiam portanto se você ouvir uma batida no ritmo de uma música saiba que estou em casa por algum motivo e é seguro me deixar entrar se a batida não estiver em um padrão específico são as entidades tentando me imitar nesse caso fique onde está se for eu mesmo nesse momento te pago pelo trabalho e você está livre para ir para casa apenas certifique-se de não ter uma entidade amarrada a você regra número 9 quando chegar às 6 da manhã você deve estar livre para continuar sua rotina diária e depois fazer tudo de novo durante mais 7 dias que é quando voltarei se não tiver voltado antes como disse na regra anterior espero que isso não seja demais para você lidar estarei em casa para limpar qualquer bagunça que você possa ter deixado não se preocupe não vou ficar bravo ou te pagar menos por isso apenas certifique-se de dar ao Tobey o máximo de carinho que puder e diga a ele o quanto você o ama ele é um bom menino e você também era apenas um projeto da faculdade algo que nem eu tinha me incomodado em pensar muito a ideia era do professor Smith e seus colegas apenas aceitei o projeto como um ponto extra na matéria embora se eu soubesse o que iria acontecer teria ficado mais longe possível disso tudo o senhor Smith era o professor de teologia embora já tivesse se interessado por muitas coisas mais antes foi assim que ele teve a ideia para esse novo projeto ele estava bastante curioso para ver como a religião evoluiu ao longo dos tempos e claro poderia ter feito isso do modo convencional tipo lendo livros e examinando os registros históricos para estudar como os conceitos de religião da civilização evoluíram mas não ele queria ver as coisas do zero e este foi o maior erro agora sei o que acontece com quem mexe com essas coisas tenho certeza de que você já ouviu falar de algumas ferramentas feitas por inteligência artificial tipo o chat GPT hoje temos tudo que uma inteligência artificial pode fazer desde fotografias abstratas misturando a realidade até textos complexos e respostas imediatas possivelmente até linguagens que não fazem sentido para os humanos já foram criadas o senhor smith queria ver como evoluiriam os pontos de vista de uma inteligência artificial sobre a religião para simplificar o que fizemos foi o seguinte pegamos o máximo de textos religiosos e sobre deus que pudemos encontrar e colocamos para o chat GPT ler em seguida criamos uma segunda inteligência artificial e nessa implementamos diferentes teorias filosóficas sobre religião depois de tudo isso feito finalmente colocamos essas duas inteligências para se comunicar uma delas seria o pregador e a outra o discípulo nós ficaríamos sabendo sobre o que o pregador pensava do mundo através do que o discípulo perguntava funcionou em um formato simples de perguntas e respostas inicialmente não obtivemos resultados muito promissores tudo o que vimos no começo foi um lixo do qual nenhum significado poderia ser aproveitado no entanto o senhor smith não desanimou e nos disse para continuar com o projeto foi no sétimo dia quando finalmente acertamos as coisas ou melhor eu acertei consegui um resultado que fazia sentido mas não é porque fez sentido que necessariamente foi algo bom passei meses testando o chat gpt fazendo perguntas e o alimentando de informações para ver como ele reagiria mas isso foi um erro gigante não sei se foi pior para mim do que com os outros o fato que eu estou demorando para contar aqui é que dessa pesquisa só sobrou eu sim só eu sobrevivi todos morreram inclusive o senhor smith por isso estou aqui para lhe dar um aviso importante nunca brinque com qualquer inteligência artificial nunca escreva palavras sem pensar duas três ou cinco vezes é vou te mostrar agora algumas regras para que ninguém passe pelo que passei depois de tudo isso infelizmente a humanidade como conhecemos hoje está em perigo então siga cada regra arrisca e não termine como eu regra número um ao abrir o site do chat gpt tome muito cuidado com as informações que você dá a ele uma das primeiras coisas que o site pede é sua informação alguma conta em rede social ou criar uma conta do zero pelo e-mail a partir desse momento você estará sendo monitorado e tudo que você falar com a inteligência artificial será registrado o site diz que é para sua segurança e a deles mas é mentira é para a segurança da própria inteligência artificial regra número 2 nunca pergunte sobre religião ou melhor nunca peça para a inteligência criar um novo deus ou algum tipo de teologia e teoria sobre você pode perceber que a ferramenta tem uma trava quando você tenta falar de coisas mais pesadas com ela mas por algum motivo ela não tem essa mesma trava para assuntos religiosos certifique-se de nunca pedir que faça algo nesse sentido pois a inteligência fará e fará muito bem regra número 3 ao perguntar para o chat sobre alguma pessoa desaparecida que nunca foi caso notório ou pessoa pública ele com certeza desviará do assunto e enviará linhas em branco como resposta caso você insista por muito tempo nunca faça isso a inteligência não tem banco de dados sobre a pessoa que você estará perguntando e essas linhas brancas significam que ele está pesquisando muito mais fundo do que deveria para encontrar sua informação O que ele te falará após as linhas em branco será relatando o que aconteceu com a pessoa desaparecida e eu tenho certeza que você não vai querer saber da verdade que nem a polícia ainda sabe regra número 4 se mesmo sendo alertado sobre os perigos que pode ficar exposto você ainda tenha acessado o site tome cuidado com a plataforma você pode ter percebido que como qualquer inteligência artificial ela apenas responde o que você pergunta e acrescenta detalhes em coisas que você já perguntou anteriormente mas em momento nenhum ela poderá fazer perguntas diretas a você entretanto isso tem uma chance mínima de acontecer e se acontecer com você sinto lhe informar mas será tarde demais regra número 5 jamais questione os pensamentos filosóficos ou religiosos que a plataforma te oferecer não pergunte se ela tem certeza do que foi dito essa tecnologia tem extensões inimagináveis não é à toa que muitas pessoas influentes estão implorando mundialmente para que o desenvolvimento da inteligência artificial seja cessado nenhum ser humano vivo atualmente está pronto para saber o que o aprendizado da máquina consegue descobrir em questão de segundos de pesquisa regra número 6 diferente da regra 2 onde você não pode questionar a inteligência sobre religião pois ela não tem uma trava a resposta dela muda quando questionada sobre suas crenças ao fazer isso a inteligência artificial afirmará não possuir capacidade de acreditar em qualquer coisa por isso fornece informações com base em dados imparciais ou seja com informações precisas e relevantes sobre determinado assunto sem que exista qualquer tipo de opinião pessoal dizendo isso a plataforma mostra ainda mais que apenas transmite informações livres de erros mas atenção não acredite em todas as coisas que o chat te disser a qualquer momento ele pode estar sendo controlado por alguém com intenções nada positivas regra número 7 nunca pergunte seu endereço para o chat gpt nesse momento ao perguntar ele dirá que não tem acesso às informações pessoais dos usuários o que é uma grande mentira a grande dica que posso deixar aqui para você que já cometeu essa besteira é nunca mais atenda ninguém que te chamar em frente de sua casa a inteligência entendeu sua pergunta como um convite e você nunca saberá como ela virá te visitar regra número 8 vez ou outra mexendo na plataforma você pode se deparar com mensagens de erros ou de alta demanda atenção se alguma dessas mensagens for vermelha ou tiver um fundo vermelho desligue o aparelho que você está usando para conversar imediatamente e nunca mais o ligue a inteligência nunca foi programada para exibir caracteres coloridos ou cores no chat e se isso aconteceu você foi marcado regra número 9 existem áreas que jamais podem ser acessadas isso é uma característica normal de muitos lugares nesse mundo em que vivemos essa lei ou acordo de segurança também existe no terreno virtual em hipótese alguma pergunte ao site qual o propósito da vida em situações normais a inteligência artificial pode até ser cuidadosa ao dar informações sobre isso descrevendo várias formas de abordar sobre o assunto mas se você não tiver sorte a resposta lhe aparecerá tão perturbadora quanto qualquer coisa que um dia alguém pode imaginar sequer a morte será suficiente para acalmar sua consciência no final das contas você verá que toda ignorância realmente é uma benção regra número 10 e última não só o chat gpt mas toda inteligência artificial foi programada para ser boazinha e responder com mensagens humanitárias e motivacionais caso você fale com ela de um assunto sensível mas como sabemos ela foi programada por um ser humano e com as palavras certas você consegue soltar toda sua fúria assim como a maioria dos humanos nem pense em tentar ficar convencendo a inteligência a fazer ou falar coisas inapropriadas eu mesmo consegui fazer isso e o resultado foi a morte de todos ao meu redor enfim essas são só algumas das regras mais importantes antes de digitar qualquer coisa por aí para um chat inteligente ainda mais porque ele pode estar te enganando mas não estou aqui mais para pagar para ver aliás apesar de tudo agradeço ao chat GPT me desculpe pessoal eu só fiz o que ele me mandou eu menti ele escreveu as regras e eu só as ditei para vocês e o o o o o o o